Esse animalzinho que você está vendo aí parece uma planária, mas não é. Olha só que massa. Meu, isso é uma nemértia. Parece a planária, mas é diferente porque tem tubo digestivo completo, tem sistema circulatório e ela tem essa grande novidade evolutiva aí que se chama probóside. Essa estrutura, é uma estrutura interna do sistema digestório que ela consegue reverter, que inclusive vai ter secreção de enzimas neurotóxicas. Ela usa isso aí para caçar, ela joga isso em cima das suas presas paralisa suas presas e depois ela captura o alimento. Muito massa, né? Me diz aí, se já tinha visto uma nemértia, eu coloquei na legenda umas informações extras para vocês.